Você não tem que ter medo de corrigir o simulado. O simulado serve pra te mostrar o que você tem que fazer dali pra frente. E você tem que encarar isso, sabe? Você não pode... Quanto mais você posterga isso e deixa isso de lado, pior é. Então você tem que encarar Ah, fui mal nesse simulado. O que que eu errei? Então, Diagnóstico da prova. Exatamente. O que que eu errei? O que que eu tenho que revisar mais? É uma coisa toda. Olá, Lucas! Seja muito bem-vindo ao podcast. É uma honra aproveitar pra entrevistar você aqui. E conta pra gente onde você passou, qual curso? Bom, eu passei na UFMG, na Ampla Concorrência e Medicina. Nesse ano, no ano de 2021. Que legal, parabéns. Obrigado. E como foi o caminho pra passar? Como você estudou? Nossa Senhora Suzane, muito árduo, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Que é árduo mesmo, mas eu consegui ter um estudo muito focado, direcionado. E isso deixou minha rotina um pouco mais leve, tranquila, sabe? Então, pra mim, não foi extremamente difícil quanto é pra outras pessoas, sabe? Eu achei o curso muito mais tranquilo, o caminho, o processo, sabe? Sim. E assim, foram quantos anos depois do ensino médio? Ah, eu saí do meu ensino médio em 2020. Estudei mais um ano, fiz o ENEM e passei. Olha, legal. Então, foi bem direcionado mesmo, né? Foi, não, com certeza. E quando você saiu do ensino médio, você considera que você já tinha uma base muito boa? Eu tinha uma base, se não posso negar. Eu estudei no Santo Agostinho, de Belo Horizonte. É um colégio de referência aqui em BH. E só que faltava muita coisa ainda, sabe? Faltava. Eu cheguei perto, acho que eu tirei, foi 780 no terceiro ano. É uma nota, né? Mas não é a excelência que a medicina exige, né? Principalmente a medicina FMG, que exige uma excelência muito grande. Então, acabou que não deu. E eu falei, não, tem que estar mais um ano. Tentei mais um ano e deu certo. Removendo aquelas lacunas, né? Sim, sim, com certeza. Então, assim, saiu o resultado, você já esperava passar, você não esperava? O resultado, a nota, você fala? O resultado de 2020. Hum, 2020, certo. 2020, não. Não, não esperava. Não esperava. Você já sabia que ia estudar. Já sabia. Eu já tinha um... Já falei assim, não. Eu tinha errado questões fáceis, sabe? De bobeira, teve uma questão que não sai da minha cabeça, que eu li a questão errada, questão fácil. Eu li outra coisa, marquei outra coisa, eu já falei, ih, não vai dar. Ai, sempre tem isso, né? Nossa senhora. Isso arregaça, mata, né? Tá. Então, aí, você decidiu que ia estudar de novo. E quais foram os próximos passos? Você pensou em fazer cursinho ou...? Não, nunca pensei. Porque eu já te acompanhava. Eu já te acompanhava, desde o meu terceiro ano eu já te acompanhava. Eu e minha namorada, ela que me passou o seu Instagram, o seu YouTube e tudo. E eu falei assim, nó, eu compacto muito com a ideia da Suzane, entendeu? Eu compacto muito com essa ideia de eu não quero ter aula o dia inteiro, não quero isso pra mim, sabe? Eu acho que não vai funcionar. Eu já tive isso no terceiro ano e eu não vi que é proveitoso. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito de estudar de dia. Eu não gosto de estudar de noite. Nunca gostei, sabe? Principalmente matérias que eu não gosto muito, sabe? Era meio tortuoso pra mim. Por exemplo, literatura, estudar de noite. Às vezes não dava. E eu tinha que estudar de noite. Eu falei, nó, não. Não quero isso. E, querendo ou não, você tinha muito menos tempo de estudo ativo, né? Quando você tem aula o dia inteiro. E eu nunca achei que eu absorvia mesmo. Pegava a prática do negócio vendo aula. Eu gostava de ter a mão na massa. Então, pra mim, não era muito bom. Eu falei, não, tem que estudar de casa. Tem que estudar de casa, tranquilo, no meu tempo. E eu sei que eu sou uma pessoa disciplinada. Então, eu conseguiria administrar meu tempo e fazer do jeito certo. Só que eu precisava de um direcionamento. Aí eu achei você. Que foi o direcionamento, né? Logo depois, eu falei assim, é aquilo que eu te expliquei em off. Que eu comecei a faculdade de medicina na PUC. E no meio dela, eu já tinha decidido refazer o Enem. Fazer de novo. E como eu já tinha, assim, perdido, entre aspas, um certo tempo de preparação. Então, eu falei assim, não, eu tenho que ser um estudo bem direcionado. Extremamente direcionado, né? Porque é muita coisa e eu não vou conseguir ver tudo. Então, eu tinha que ver, basicamente, aquilo que mais caía. Então, eu tinha que ser muito direcionado. Eu assinei o Sniper. E, assim, foi extremamente proveitoso pra mim. Extremamente mesmo. Olha, que legal. Então, temos vários pontos aí. O primeiro, que você teve esse autoconhecimento de saber como que você aprende melhor. Que não é com aula, que é com estudativo, questões. É muito legal de você ter visto isso. E aí, você foi primeiro lugar na PUC, né? Primeiro lugar na PUC-Bitinho. Olha, que legal. Parabéns. Obrigado. E você tinha ganhado bolsa lá, alguma coisa assim? Não, minha mãe, ela trabalha na PUC. Então, eu consegui uma bolsa muito boa que deixava, assim, o curso baratíssimo. Pagava, por exemplo, 700 reais no curso de medicina. Só que isso dependia da minha mãe estar empregada. Né? Porque a bolsa depende da minha mãe estar no trabalho. Então, nesse momento que a gente vive aí. Não está nada garantido, né? Sim. Fora que a bolsa, ela flutuava. Então, ela podia estar 90% no semestre, mas podia abaixar para 70. E quando se trata de 20% no valor de 10 mil, é muita coisa, né? Essa flutuação. Pouca flutuação de porcentagem daria um aumento ou... É muito maior, né? Então, eu falei assim. Nossa, eu não quero passar isso todo semestre. Esse sufoco de ter que mandar mensagem para o sindicato para pegar a bolsa. E ver quanto que vai dar a bolsa. Se é viável, se não é. Fora que eu teria que morar em Betim. Então, eu teria mais esse custo. Sim. E Betim, para quem não sabe, é uma cidade perto de Belo Horizonte. Mas não é assim. É fácil. Você tem que pegar rodovia, trânsito, essas coisas todas. Então, é melhor você morar perto. A galera lá da PUC mora do lado da PUC. Então, eu teria mais esse custo. Aí eu falei, não. Para mim, eu não quero passar esse sufoco. Sabe? Você não ter garantido que você vai cursar o próximo semestre. Sabe? Isso é muito ruim. Uma sensação muito ruim. Aí eu falei, não. Eu tenho que... Eu tenho e quero passar em uma faculdade federal. Entendeu? Eu falei, não. Eu tenho que fazer isso. E foi. E também você não estava... Você via que você não estava tão longe. Exatamente. Você já tinha uma base. Exatamente. Era mais essa questão, assim, de remover lacunas da fase 3. Eu vi isso muito. Porque no meu colégio, você vê a galera tirando notas boas. Sabe? Porque é um colégio de excelência. Então, você fala assim, não. 780, putz, é baixo. E eu me acostumei com esse nível, assim, sabe? De 780, baixo. Mas depois eu fui olhar, fui dar uma pesquisada. Eu fui até na comunidade do Sniper, pessoal falando. Que 780, para o terceiro ano, tem muita gente que passa tirando nos primeiros anos 600 e pouco. Sabe? Até 500. Aí eu falei, não. Então, eu já comecei muito bem. Mais um ano, eu consigo remover as lacunas. Melhorar e otimizar para chegar lá na frente já voando e fazer o Enem tranquilo, entendeu? Com certeza. E aí, em que mês que você entrou no Sniper? Nossa, eu entrei... Eu não sei se foi em maio ou abril. Acho que foi em maio. Perto de junho, por aí. Aham. Quando você estava já nessa época pensando em sair da PUC... É, porque acontece. Eu não poderia trancar a PUC no primeiro semestre. A PUC não deixa. Eu não sei se as federais são assim também. Mas você tinha que cursar um semestre para depois poder trancar. Então, eu cursei esse semestre e tranquei a PUC. Entendeu? Para focar depois do meio para frente, só no Enem. Aham. Tá, entendi. Então, enquanto você estava na PUC, você estava estudando para o Enem? É um negócio bem difícil. Por que que acontece? Eu assinei o Sniper, vamos colocar, em maio. Assinei o Sniper em maio. E eu falei assim, eu vou começar porque é muita coisa, né? Curso de Medicina, mais preparação para o Enem. Eu não ia dar conta. Aula o dia inteiro, sabe? É horrível. O que que eu fiz? Eu falei, eu vou assinar o Sniper. E vou fazer a maratona do Sniper. Falei, vi seus vídeos todos lá. Fui vendo os vídeos. Aí eu falei, não. Então, eu tenho que começar a preparação direcionada. Então, eu vou assinar os mestres da Matemática. Assinei o... Matemática primeiro. Fiz Matemática. Junto com redação. Assinei a plataforma de redação para corrigir. Como eu já tinha uma base muito boa. Tinha tirado em 1980, no terceiro ano. Aí eu falei, não. Eu não preciso de uma aula de redação. Eu preciso mais de alguém que corrija para mim. Para eu ter a prática. Aí eu fui lá e assinei. Então, até julho, julho mais ou menos, até acabar o meu semestre, eu estava basicamente estudando Matemática e Redação. Basicamente isso. Aí depois de julho para frente, eu comecei a fazer... Assinei o Ferreto. Até com indicação Sul, inclusive. Assinei o Ferreto e dali para frente fiz o... Segui o cronograma certinho do Sniper ali. Aham. Olha só que legal. Então, lá na medicina, você não tinha muito tempo. Então, você focou nas principais. Matemática e Redação. Porque, assim, é basicamente o que dá para fazer. Exatamente. E foi o que alavancou minha nota, né? As duas eu passei de 900. Sim. 980 na Redação e 925 em Matemática. Então, assim, a nota vai lá para cima, né? Sim. Aí vi que os frutos foram bem colhidos, né? Nessa escolha, né? Porque que não é uma escolha. É difícil, né? Você meio que abrir mão um pouco das outras e focar naquilo que você realmente precisa naquele momento. Sim. Entendeu? Naquele momento, eu precisava disso. Começar com a base de Matemática, junto com Redação, para depois fazer a Maratona de Humanas, aquela coisa toda, né? Aham. É diferente do Senso Comum, porque a gente sempre acha que tem que estudar tudo. Nossa, sim. Tem que ver todas as matérias e mais ou menos por igual. Então, você está lá estudando História com Biologia, Física. Não é assim. Sinto que não, né? É, o meu próprio cronograma mostrava muito isso, assim. Eu estudava Matemática todos os dias da semana. Eu colocava todos os dias. Então, de segunda a sexta, todos os dias, eu estudava Matemática. Redação, eu geralmente fazia duas redações. Então, assim, é bem os dois mesmo, sabe? Que mais se precisa. E eu também foquei muito em Humanas. Aí eu vou explicar por quê. Eu vi, eu estava analisando as tabelas, as cartilhas das universidades, e eu vi que o pessoal acertava muita questão em Humanas. Muita questão em Humanas. Se você acerta muita questão em Humanas, a nó de Humanas pode, vai lá para cima. Não é como se fosse, por exemplo, uma Linguagens da Vida, que você acerta 40 questões. Tem gente que não passa nem de 700. Agora está passando porque teve uma mudança aí nos últimos anos, a prova de Linguagens. E o pessoal está passando de 700 com maior facilidade. Mas eu falei, não, eu vou focar em Humanas também. Focar em Humanas. E deu no que deu, eu passei de 800 em Humanas. Então, assim... Nossa, quanto aí você fez? Fiz 43. Olha. Eu falei, não, é muito bom, né? Porque geralmente a pessoa não dá muito valor para Humanas também. Fala assim, não, não vai alavancar minha nota, mas olha aí. Passar de 800? Aham. Mas não quer dizer também que você foi pegar capítulo por capítulo, ler o capítulo, fazer a lista. Não, não, não. Era bem assim, o que mais caía mesmo. Bem o que mais caía. Aham. E é isso, não tem segredo. É o que mais cai mesmo. A prova do Enem, ela é bem repetitiva nos assuntos. Às vezes, um ou outro destoa, né? Por exemplo, Biologia, caía, esse tanto de questão caiu de Botânica. Sabe? Isso aí surpreende, mas surpreende todo mundo. Aham. Não é uma coisa que vai só te surpreender. Então, é isso. Tá. E aí, você entrou no Sniper, então. Você começou a estudar as outras matérias, isso mais ou menos no segundo semestre. Você foi fazendo já provas antigas? Nossa, esse é um bom diferencial. O que acontece? Eu só fiz simulados de provas antigas. Meus simulados foram todos provas antigas. Então, eu não gostava de fazer simulado de cursinho, porque eu achava que a matéria é muito limitada. Muito limitada. Então, você fazer uma prova de linguagens que tem pouca interpretação e só gramática, isso não existe no Enem. E eu ficava frustrado, porque tinha coisa que eu não sabia e eu não precisava saber. Sabe? Tem muita coisa boba que você não precisa saber. Realmente não precisa. Aí, caí naquilo, eu ficava, não, frustrado. Os resultados abaixavam. Eu falei, não, não quero isso. Então, eu peguei todas as provas do Enem, coloquei numa pasta, ia fazendo. Toda semana eu fazia. E isso até agosto, mais ou menos, tá? Então, um ano, um mês, mais ou menos, eu fiz um Enem por semana. Tá. Um Enem, um dia um, um dia dois. Um dia dois, isso. Só que aí, começou a chegar mais perto do Enem, eu falei assim, não, eu tenho que seguir essa coisa que a Suzane fala de prática, de fazer prova mesmo. Aí, eu comecei a fazer prova todos os dias. Todos os dias, de manhã, eu fazia prova todos os dias. Então, eu fazia, eu lembro até direitinho, eu fazia primeiro dia na segunda, no dia do Enem. Segundo dia do Enem, na terça. Quarto, eu fazia FATEC. Que eu peguei até com você essa dica maravilhosa prova, achei a prova muito boa. É conteudista, mas você consegue remover a lacuna demais nessas provas, FATEC. O Nesp, que é muito parecido com o Enem, eu acho que, inclusive, eu acho que eu consegui essa quantidade de ar certos e humanas muito por causa da prova da Unesp. Porque é muito afiada, é bem mais afiada mesmo. Então, você remove lacuna mesmo, assim. Remove demais. E eu fazia uma Paulista. Unicamp, UFUVEST. Na sexta. Se eu tivesse cansado demais, que não acontecia, isso é um mito, inclusive. É um mito de você falar assim, nossa, eu não consigo fazer estudo de prova. Não, não é assim. Você consegue. Porque você vai ficando tão acostumado com aquilo. No começo é difícil mesmo. Mas você vai ficando tão acostumado que você faz assim, rapidinho, moleza. Sabe? Você fazia a prova inteira? Eu fazia a prova inteira. Fazia a prova inteira. 90 questões, fazia de manhã e corrigia de tarde. E, como eu falei no início, eu não gostava de estudar de noite. Então, eu parava assim, umas cinco e meia, mais ou menos. Então, eu ficava a tarde inteira, corrigindo a prova e removendo a lacuna. Entendeu? E uma espécie de revisão ali. Todos os dias, revisão, revisão. Porque a prova é uma revisão, né, querendo ou não. Sim, com certeza. É a melhor. É a melhor de todas, exatamente. Entendeu? Nossa, que rotina bacana. Demais. Eu adorava fazer isso. Adorava. E me deixava muito mais leve, sabe? Porque eu via os meus acertos crescendo, crescendo. Chegava ali num patamar ótimo de acertos. Então, eu falava assim, nossa, então é isso. É isso que eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que continuar. E dá gasta. Dava gasta. Dava gasta. E ia até o final, entendeu? Muito bacana mesmo. Sim. E enquanto você estava fazendo isso, você via alguns amigos, talvez, da escola, que estavam, sabe? Uma rotina totalmente diferente, em cursinho. Demais. Eu vi... Eu tenho amigos que estão tentando medicina também, que fizeram cursinho. E que era áudio inteiro. Eu falava, nossa, não é... Eu acho que não é esse o caminho, sabe? Pode ser até pra algumas pessoas. Mas eu acho que você dificulta muito mais o processo fazendo isso, sabe? Você cansa muito mais. Seu psicológico fica muito mais abalado. Eu, parando de estudar às cinco e meia da tarde, eu tinha, basicamente, a noite de lazer, entendeu? Eu via série todos os dias. Todos os dias eu via série. Entendeu? Conversar com a namorada, você tem de conciliar namoro com... Com estudo. Com estudo. Com estudo. É totalmente comum. Dá demais pra fazer isso, sabe? Você tem que tirar o momento pra você. Não adianta. Sim. E isso foi fundamental. Eu falo que foi fundamental pra mim. Porque eu cheguei tranquilo na prova. Muito tranquilo. Era como se fosse mais um dia de simulado. Como se fosse mais um dia. Sim, pensando que você fazia todo dia. Loucura. Mais um dia mesmo. Uhum. E essa tranquilidade, assim, foi tudo na hora da prova, né? Muito importante. Por que que acontece? Eu vi no meu terceiro ano que isso me atrapalhou muito. Ansiedade na hora da prova, sabe? Coração batendo ali, acelerando. E eu falava, não. Isso não pode se repetir. Não pode se repetir. Então eu foquei muito no meu lazer, junto com o estudo direcionado. E isso foi totalmente diferencial pra mim. Uhum. Totalmente diferencial. Isso que eu tenho certeza que foi muito isso. Que alavancou demais minha nota. Eu consegui estar tranquilo na hora da prova. Fazer as questões. Não ler errado a questão, sabe? Não ler errado. Porque isso é nervosismo na hora. Na hora você fica tenso. Aí você lê uma coisa errada que com a TRI, né? Sua nota vai lá pra baixo. Sim. Principalmente nas mais importantes, né? Principalmente nas mais importantes. Exatamente. Sim. Tá. Então, essa rotina aí teve super equilíbrio. Você fazia exercício físico também? Uhum. Fazia. Fazia exercício. Não fazia todos os dias, não. Porque mentalmente, chegava no final do dia, eu tava um pouco cansada. E isso acabava atrapalhando o físico, né? Uhum. Porque a mente, ela tá interlinhada com o corpo. Então, se acabava, eu ficava assim, nossa, não vou aguentar hoje. Não vou aguentar. Mas eu tentava manter uma rotina ali de pelo menos três vezes. Quando não dava, tinha vezes que eu ficava a semana inteira sem fazer. Mas aí, dava aquele peso na consciência. Porque eu vi, inclusive, uma live. Eu não lembro o nome do menino. Mas ele falava que ele fazia natação. Live sua. Sim. Que ele fazia natação. Que ele até largava isso tudo pra não largar a atividade física. Eu falei, não, eu tenho que fazer isso mesmo. Aí, teve uma época que eu tava até fazendo isso. Chegava aí cinco e meia, já ia direto pra academia. Mas aí, depois que chegou perto do Enem, eu falei, nossa, tô muito cansado emocionalmente. Emocionalmente, no final do dia. Então, eu tenho que, sei lá, fazer uma coisa que eu goste mais. Porque eu não sou, assim, amante de atividade física. Eu acho que ajuda bastante. Mas eu não sou aquele cara que, nossa, eu tenho que fazer. Tenho que fazer. Então, eu preferia, às vezes, ver uma série. Entendeu? Ver um futebol. Entendeu? Mas, é isso. É isso. Sim. A gente vai se cuidando de formas que funcionam, né? Exatamente. De forma que funciona. Exatamente. Não seguir o que alguém fala, necessariamente. Uhum. Então, é legal se entender, assim, também, né? E, principalmente, perto do Enem. Imagina você se forçar a fazer as coisas perto do Enem. Coisa que eu não queria tanto e tal. Eu acho também. Eu concordo. É. E aí, no fim de semana também, não era muito intenso. Ah, fim de semana. O meu fim de semana era assim. Porque, o que que eu acho? Eu acho que parar o final de semana todo é prejudicial. Eu acho. É um break ali que, por uma rotina, acaba atrapalhando. Então, o que que eu fazia? Como eu ia na casa da minha namorada todo sábado, e ela vinha na minha casa todo domingo, então, eu estudava metade do sábado, ou seja, amanhã do sábado e amanhã do domingo. Porque dá ali um dia, né? Então, é como se fosse um dia ali. É aquilo que você falou. Mais tranquilo, mais leve. Fazer uma revisão desse sniper, essas coisas todas. Entendeu? Sim. Ah, legal. É interessante isso também, porque a gente não precisa necessariamente parar o domingo inteiro. Exatamente. Dá pra estudar um pouquinho. E não é cansativo. Exatamente. Eu achei que isso foi muito bom, inclusive. Porque uma manhã, sabe? Passa rapidinho uma manhã. É melhor você ficar o dia inteiro estudando o sábado, por exemplo. Aí largar o domingo. Às vezes estudar na manhã do sábado, na manhã do domingo. É mais proveitoso. Entendeu? Aham. Tanto pra rotina, quanto pra você mesmo. Verdade. E aí, até você fica com a sensação de missão cumprida. Exatamente. Não tem culpa. Com certeza. No resto do dia. E aí, teve algum momento que foi mais difícil na sua preparação? Eu acho que foi enquanto eu conciliava a faculdade com o estudo. Eu acho que foi mais do que no final. Porque no final, depois do simulado de tanta prova que eu tinha feito, eu falo... Não, dava aquela respirada e falava, não. Eu acho que vai dar certo. Mas eu fiquei, assim, extremamente angustiado. Sabe? Aquele negócio. Ai, eu tranco ou não tranco? Eu não posso largar essa oportunidade da PUC. Porque, querendo ou não, é uma oportunidade gigantesca, né? Eu tenho essa condição de bolsa. Não é todo mundo que tem isso. E eu, assim, nossa, eu tenho que estudar pra faculdade, estudar pro Enem. Nossa senhora, que loucura. Minha cabeça ficou a mil. Só que aí depois eu tranquei a PUC, deixei de trancar a PUC. Tudo começou a andar, assim. Foi muito bom. Tudo começou a andar. Eu comecei a focar exatamente no Enem. Começou a andar. Aí, fui até o Enem tranquilo. Aham. E ninguém achou loucura você largar a PUC? Não. Ninguém. Meus pais até apanharam isso, inclusive. Porque eles viram que eu tinha capacidade, sabe? Não podia abrir mão, assim. E eu falo... Meu pai estudou na FMG. Medicina também. Então, assim, eu queria muito seguir essa coisa também, sabe? Sempre foi meu sonho. Medicina na FMG. Eu não queria outra coisa. Eu falava pro meu pai, até achava um pouco de loucura, né? Falava assim, nossa, nesse mundo de hoje você não pode escolher faculdade. Eu falo assim, pai, mas infelizmente é o que eu quero, sabe? E eu quero, eu tô determinado a lutar por isso. E foi isso. Falei, vou trancar e pronto. Tá. E, então, na escola você já estudava bem, assim? A partir do terceiro ano. Eu sempre fui muito bom aluno, prestava atenção na aula, mas eu não tinha ritmo de estudo. Não mesmo, assim. Era aquele estudo, bem estudo de colégio, sabe? Pra prova. Pra prova, exatamente. Bem, bem de colégio mesmo. É, tá. E quais matérias eram mais fáceis, mais difíceis pra você? Hum, mais fáceis, exatas. Mais difíceis, linguagens, sempre tive mais dificuldade, sempre. E no Enem, como foram, assim, os acertos? Os acertos, sim. Matemática eu fiz 41 de 44. Humanas, 43 de 45. Natureza, 39 de 45. E linguagens, 35. Sempre foi meu, né, a pedra do meu calçado, sempre foi. Sim. Mas aí as outras acabaram levantando a nota. Demais. Demais. E uma coisa que eu fazia era estudar a TRI. Então eu fiz muito isso ao longo do meu processo. Eu vi qual era o tipo de questão que caía e que a TRI valorizava mais. Que era mais fácil. E isso foi fundamental. Porque eu vi gente que passou de 42 em matemática e não chegou a 900, acerto? A pontos. Sim. Isso é muito absurdo, é. E eu cheguei a 925 com 41, sabe? Então eu falei assim, eu tenho que estudar a TRI. Estudar a TRI. Isso foi fundamental. Sabe aquela questão do time? Eu não li aquela questão. Eu não cheguei a ler essa questão. Falei, essa questão é muito... Eu li, na verdade, assim, duas frases dela. Mas essa questão é muito difícil, vou deixar pro final. E acabou não dando tempo. Olha só. Se eu tivesse lido e gastado muito tempo, eu teria não feito questões que eu acertei, entendeu? Sim. E isso você já treinava enquanto você fazia provas do Enem, por exemplo? Treinava. Eu treinava enquanto eu fazia e eu também analisava. Porque na plataforma de matemática que eu assinei, tinha separado bonitinho. Médio, fácil. Era misturado. Mas do lado da questão, do lado da... É, da questão mesmo. Tinha escrito se era médio, fácil ou difícil. Então eu já tinha mais ou menos uma noção dos assuntos que poderiam ser mais fáceis e mais difíceis na prova, entendeu? Tá. E aí, no começo isso foi chato? Pensar, ficar olhando a questão por fácil ou mais difícil? Ou já foi tranquilo desde o começo? Sabe por que? Não foi difícil. Porque isso foi uma das coisas que eu botei de meta pra mim depois que eu fiz o Enem em 2020. Porque isso foi uma coisa que eu negligenciei em 2020. Aí eu fiz aquele diagnóstico meu. Falei assim, eu não posso deixar isso de lado. Porque isso botou minha nota lá embaixo. Então eu não posso... Por exemplo, só pra te dar uma noção. Eu acertei isso no meu ano 40. Matemática ficou em 840 em 2020. Então foi lá pra baixo a nota. Notas de matemática. Entendeu? Foi lá pra baixo. Aí eu falei, não, eu não posso. Não pode acontecer isso de novo. Então eu foquei nisso como se fosse uma meta, assim. Meta mesmo, sabe? Então acabou que não foi tão tortuoso. E é engraçado que quem tem facilidade em matemática acaba por esse caminho. de acertar as difíceis. Erra alguma besteirinha nas faces. Exatamente. Era o meu caso. Nossa, cansei de fechar a simulada, a prova do Enem. Acertava 43, 44. Aí eu olhava a questão que eu tinha errado. Bobeira, sabe? Bobeira. Sim. Cálculo rápido que você faz. Entendeu? Aí eu falei, não, não posso acontecer isso de novo. Não pode. Aham. Tá. E aí no Enem você já tinha maior preocupação com as mais fáceis. Demais, demais. E assim que é fácil, vamos checar duas vezes. E eu bati o olho já sabia que era fácil, difícil, médio. Entendeu? Eu já sabia, assim, de tanto que eu fiz isso, né? A repetição ali. Ah, esse tipo de questão é mais difícil, é mais complicado. Então eu deixava de lado. Aí depois voltava. Entendeu? Legal. E as suas provas eram todas no computador, então? No site? Computador, computador. Eu imprimia o PDF, eu comprei uma mesa digitalizadora. Então eu fazia na mesa digitalizadora, lá no computador. Tá, legal. Então você não imprimia, era só o PDF, baixar o PDF? Não, não imprimia. Pra mim servia o tranquilo. Sim. E eu não gosto de papel. Não gosto de papel. Pra mim eu sou muito mais tecnológico. Muito mais. O que foi o mais importante, assim? Uma das coisas mais importantes ou a mais importante pra passar? Perto do Enem? É. Muita prova. Pra mim eu acho que isso foi fundamental. Eu diria duas coisas. Muita prova e o tempo de lazer. Eu acho que essas duas coisas foram muito fundamentais. É. Muito. Eu fazia muita prova, como te falei, né? Todos os dias. E eu tinha tempo pra lazer todos os dias. Eu não abdicava disso, sabe? Eu não ia dormir sem ver um vídeo no YouTube. Eu não fazia isso. Então esses dois foram fundamentais. Tá. E no seu lazer, você ficava com culpa às vezes? Não. Ou não? Não ficava. Não ficava porque eu sabia que isso era parte do processo, entendeu? É. Eu não pegava isso como se fosse um peso. Não. Isso é assim, ó. Minha rotina é estudo e lazer. Minha rotina não é só estudo. Sim. O lazer, ele não tá fora da minha rotina. É igual um atleta olímpico, que é assim, treino e descanso. Treino e descanso. Não é só treino. Exatamente. Faz parte do processo, entendeu? Aí eu tinha isso como na minha cabeça. Eu falava assim, não. Isso aqui tá... É parte. Eu sei que se eu fizer isso, a cada dia que passa eu tô mais tranquilo, entendeu? Eu não vou estar emocionalmente abalado. Eu não vou estar... Eu vou estar assim, preparado. Sabe? Isso faz parte do processo. Aí eu levei isso como um mantra pra mim, assim. Aham. O que que você se orgulha, assim, de ter feito, de ter superado? Eu acho que foi essa barreira do primeiro semestre, assim, porque eu pensei mesmo, assim, não fazer o Enem, porque tava sendo muito difícil pra mim, sabe? Conciliar. Tava sendo muito difícil. Eu ter superado essa barreira e visto que isso ia ser... Era o melhor caminho, eu ter feito aquilo que eu fiz, trancar da PUC, ter focado no Enem. Isso pra mim foi um... Eu falei assim, não, agora eu tenho que me entregar mesmo. Sim, é uma decisão difícil. Demais, demais. Porque eu tava abdicando ali de um... De uma oportunidade muito grande. Deu pra tentar uma coisa que é uma incógnita, né? Sim. A gente não sabe. É. Aí eu falei, não, eu vou tentar e deu no que deu. Graças a Deus, né? Sim. E é muito comum pessoas me perguntarem, ah, vou começar uma faculdade de medicina particular enquanto eu estudo pra pública. Ou vou começar, sabe, enfermagem enquanto estuda pra... Pra pública. O que que você acha de conciliar? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Porque... Se você... Principalmente se você não tem um estudo muito direcionado, aí fica praticamente impossível. Impossível. Então... Principalmente na área da saúde, sabe? Que é uma área, assim, que você tem que se dedicar bastante. Então, se você se dedicar bastante pra duas coisas, sabe? O dia tem só 24 horas. Você não... Você acaba abdicando de muita coisa. Sono. Próprio lazer. Aí vira bagunça, bola de neve, né? Sim. É. Eu acho bem difícil também. Bem difícil. É diferente de você conciliar trabalho, sabe? Porque você dedica no trabalho, mas não é... Você não tem que estudar para o trabalho, sabe? Então, você chega do trabalho e vai estudar. Isso é totalmente plausível. Muita gente faz isso, inclusive. Agora, dois estudos, assim, dois estudos que te exigem muito de você, aí eu já acho que é demais, sabe? Aham. Tá. E assim, sobre as provas que você fez. Você imagina, assim, quantos anos de provas? Nossa. Eu fiz PPL e ENEM normal desde 2010 até 2020. Sim. Mas o Nesp, desde 2014 até 2020. Fatec, 2015, 2016 até 2020. Aí, alguma, não lembro quantas, Unicamp e alguma Suvesta, assim, muita prova, né? Sim. Muita. Não sei nem contar, assim, mas deve dar muita. Aham. E de vez em quando o Lista Sniper, assim, do que errava? Ah, isso é um ponto muito importante. Como eu já tinha uma base muito boa, eu falei assim, toda lista minha vai ser uma Lista Sniper. Então, eu não fazia, sempre que eu ia fazer uma lista de um assunto, por exemplo, eu terminei determinado assunto de eletrodinâmica. Eu não fazia só exercício daquilo, nunca, nunca. Eu fazia exercício daquilo misturado com outros assuntos de física. Como se fosse uma Lista Sniper. Então, assim, eu tava revisando todas as vezes que eu fazia lista. Todas as vezes eu tava revisando. Entendeu? Então, por exemplo, claro que eu não fazia o mesmo tanto de questão. Eu chegava, fazia um pouco mais da matéria que eu acabei de ver, mas misturando. Entendeu? Misturando. Mas isso, claro, é porque eu já tinha uma base boa. Entendeu? Se você não tem uma base, é bom as vezes você fazer uma certa quantidade de questões daquele assunto antes. Aí, sei lá, no dia seguinte, você monta ali esse Sniper. Mas nunca 30 questões, 20 questões do mesmo assunto. Você vai estar uma ilusão de competência danada aí, né? Vai começar a ficar automático ali. Você vai fazer a mesma coisa o tempo inteiro, não significa que você tá sabendo, né? Aham. Só sobre aprendizado. Exatamente. Tá, então, você sempre buscava ficar com isso fresco. Com os assuntos que você já viu frescos, assim. Como se a prova fosse amanhã, assim, foi semana que vem. Demais, demais. Que a gente... E eu focava também nos assuntos que mais caíam. Então, tinha assunto, por exemplo, ecologia. Eu colocava em toda a lista Sniper. Toda a lista Sniper eu tava fazendo exercício de ecologia. Entendeu? Então, assim, tem essa questão do que mais cai também, né? Do direcionamento, sabe? Sim, sim, sim. Sim, e isso é interessante, essa questão, por exemplo, da revisão, tanto da lista Sniper, né? Que às vezes a gente deixa, não você, pelo que você falou, mas muitas pessoas deixam pra revisar depois. Então, vão estudando e aí lá pra frente... Muitos assuntos acabam não revisando direito, né? É, não revisa direito, esquece muito. Esquece, exatamente. Então, foi muito, assim, direto ao ponto o seu estudo. Demais, demais. Mas, isso, eu acho que isso reflete na nota, né? 832, sabe? Nossa, 832. 832,8. E eu acho que, assim, é fundamental, assim, você ter a revisão, sabe? Eu chegava, assim, com os assuntos frescos. Os assuntos que mais caíam frescos na minha cabeça. Fresco. Então, eu cheguei na hora da prova, igual que eu te falei. Mais um dia de simulado e com os assuntos frescos. Então, assim... Não tem como dar errado, né? Sim. Fora que eu tava tranquilo também. Sim, sim. E você tinha namorado nessa época? Sim. Sim. Até hoje. Oh, que legal. É, nós dois tentamos medicina, né? Aí, ela, infelizmente, não conseguiu esse ano. Ela vai tentar de novo. Certo. Aí, ela até assinou o Sniper. Eu tinha assinado. Ela que me passou. Eu assinei. Agora, ela assinou, entendeu? Aham. Ela viu que funciona o negócio mesmo. Sim. Aí, agora ela é aluna, então. Ela é... Pra UFMG também. Pra UFMG. Ela não tá muito, né, presa aqui não, sabe? Aham. Era mais eu mesmo. Mas ela quer UFMG também. Sim. E o que que os seus pais acharam quando você passou? Nossa Senhora. Minha mãe, principalmente, minha mãe, ela fica toda eufórica, né? Quando eu passei na PUC, ela tava fazendo um simulado. Aí, ela entrou no meu carro chorando. Aí, com o Enem, no dia que saiu o resultado, a nota, né? Porque ela tem um pouco de noção, né? Você chega, assim, pra uma pessoa que não sabe muito bem e fala assim, 832. Uai, mas não vale mil? Né? Não vale mil. Entendeu? Mas minha mãe já tem um pouco de noção. Porque ela fica ali, né? Vidrada no negócio. Então, ela já tinha noção. Ela fala, não, vai dar. Na hora que eu te vi essa nota, eu falei, já posso comemorar, entendeu? Raspar metade do cabelo, né? Sim, sim. Nossa, com certeza. Viu essa nota, é só qual vai ser a classificação. Exatamente. Foi isso que eu fiquei mais preocupado, assim. E também de terminar o processo, sabe? Termino o SISU. Eu não dormi na semana do SISU direito. Aí, fala, nossa, você com essa nota não tava preocupado. Tô preocupado. Porque, né? Quero confirmar o negócio mesmo. Eu só fiquei mais tranquilo quando saiu na lista da UFMG, que ela postou lá. Aí, tava meu nome. Falei, não, beleza, tá tranquilo. Sim. E aí, teve outra festa, então? Exatamente isso. Olha, legal. É. E meu pai, ele é muito cético contra o NEP, essas coisas, sabe? Então, assim, ele também foi só no último segundo. Eu falava, pai, minha nossa, minha nota é muito alta. Você já pode ficar tranquilo. Aí, ele, não, não confio. Esse tem de TRI, eu não confio nisso. Já tinha passado a TRI, né? Ele nem sabia. Só que ele não confia nisso. Porque, por causa que, em 2020, a TRI abaixou muito minha nota. Assim, claro que foi ruim, mas a TRI abaixou muito minha nota. Como eu falei, matemática ainda. Então, ele ficou muito descrente, sabe? Só que depois, quando saiu o resultado dele, ficou muito feliz demais, né? Aham. E assim, pra quem já vai bem. Porque também tem o lado... Muitas vezes eu foco em alguns podcasts, em quem tá começando. Mas eu acho que pro seu podcast agora é mais quem já tá indo bem. Mas a TRI ainda desfavorece, ou ainda erra besteira. Exatamente. O que você diz pra essas pessoas? Eu acho que o Enem é uma prova muito complexa. Ela não envolve só conteúdo. É uma maratona mesmo, sabe? Você tem que focar no seu bem-estar e na TRI, entendeu? Você tem que estudar a TRI. Você não pode ir seco. Você tem que saber quais assuntos são os assuntos que geralmente vêm com maior facilidade. Qual que é o tipo de questão. Ah, questão grande, questão média, questão pequena. Fazer aquela separação que você fala no Sniper. Questão A, B e C. Aham. Isso é muito bom. Você até marca no cantinho. Ah, essa questão aqui é questão B. Essa aqui é questão C. Aí você vai e faz as As. Depois volta na B. Faz a B. Depois deixa a C mais pro lado. Porque não vai te render tanto ponto se você errar ou acertar. É melhor você garantir A e B e errar uma C do que acertar uma C e errar uma A. Entendeu? Então, assim, isso é fundamental. Você tem que estudar, saber o Enem, saber a TRI, como é que funciona. Porque as outras provas, vestibular tradicional, não tem isso, né? Tem um peso de desempate, talvez. Por exemplo, se empatou nota, acerto. Aí quem acertou mais em determinadas questões. Mas isso aí é menos, é menos complexo do que a TRI do Enem, sabe? Porque a TRI do Enem engloba todas as disciplinas, todas as matérias. Então, você tem que saber mesmo. Sim, sim. Tá, então essa análise do TRI, também... A gente continua também com a análise de erros que você fez, né? Com certeza. Isso também é importante. Isso que eu fazia, eu fazia depois dos simulados. Eu pegava o simulado. Aí, com a mesa digitalizadora, eu conseguia colocar o marca-texto bonitinho na... Então, eu pegava o verde, nas questões que eu tive facilidade. Eu nem voltava nessas questões. Pegava o amarelo, questão que eu acertava. Mas tive dificuldade. Ou questão que eu errei, mas podia fazer uma revisão mais tranquila. E vermelha, aquilo que eu precisava revisar mesmo. Então, eu fazia como se fosse um... Um diagnóstico mesmo ali da minha prova. E... E eu não perdi tempo revisando todas as questões. Não precisava disso, sabe? Porque eu vejo gente que revisa tudo. Não precisa. Cada questão, questão... Não precisa disso. Você chega ali, eu revisava a amarela e a vermelha. Então, eu revisava essas. E claro, que a vermelha é um pouco mais a fundo, né? Ia ver vídeo e tal. Essas coisas todas. Sim. É. Muita prova, né? Nossa senhora. Eu até... Já tava até pensando em prova o tempo inteiro. E isso é bom, querendo ou não. Ia dormir e sonhava com prova. Sonhava. Mas eu não achava ruim, não, sabe? Eu achava bom, né? Não achava bom. Melhor do que acertar cru ali do negócio. Tava ficando afiado, acertava muita. Claro que você chega no simulado, acerta 170 questões. Mas isso não é isso que vai acontecer na hora da prova. São outros contextos, né? Pra valer. Acaba que você sente um pouco. Mas só de você acertar muita questão, já é uma coisa muito boa, sabe? Você fica motivado, né? Sim, com certeza. Porque você vê seu resultado, né? É, você vê o resultado e você fala, eu tô no caminho certo. Não é como se você fosse fazer cada simulado e vai diminuindo a nota. Você fala, não, não tô no caminho certo. Não tô. É complicado. É, então o simulado... É, exatamente. É, assim, ele serve tanto pro bem quanto pro mal, né? Essas pessoas não sabem lidar com ele. Tipo, essa galera que tem medo de corrigir o simulado e tal. Isso é até bom falar. Você não tem que ter medo de corrigir o simulado. O simulado serve pra te mostrar o que você tem que fazer dali pra frente. E você tem que encarar isso, sabe? Você não pode... Quanto mais você posterga isso e deixa isso de lado, pior é. Então você tem que encarar, ah, fui mal nesse simulado. O que que eu errei? Então, já ganhou no alto da prova. Exatamente. O que que eu tenho que revisar mais? Aquela coisa toda. Uhum. E em algumas provas que você errava mais, acontecia de você ficar pra baixo, triste? Ou não? Ou era só prender os... É porque eu mantinha uma constância muito boa nas provas antigas do Enem. Só que aquilo que eu falei de simulado, de cursinho, me deixava um pouco pra baixo. Mas aí depois eu parei pra pensar, nossa, realmente cai tipo dois assuntos na prova inteira. Três assuntos na prova de humanas, sabe? Eu lembro direitinho na minha cabeça uma prova que caiu assim, basicamente, metade da prova só Durkheim e Freud. Eu falei assim, não é isso que vai cair no Enem, sabe? Não tem que fazer isso. Se eu quiser fazer uma lista, eu vou lá na plataforma do Ferreto, pego a lista de Durkheim, pego a lista de Marx, entendeu? Aí eu falei assim, não, não vou fazer isso. E pra uma galera que tava me perguntando aí, depois que eu mostrei meu resultado e tal, eu falo assim, porque tem muita gente, até um menino me perguntou, ele já tinha feito todas as provas. Eu falei, tá, beleza, às vezes vale a pena. Eu até vi isso com você, inclusive. Às vezes vale a pena você refazer, mas também vale a pena você pegar simulados do final do ano do cursinho. Porque esses simulados do final do ano de cursinho geralmente englobam a matéria toda, né? Não é aquele simulado, por exemplo. Porque tem lá direitinho, né? Primeiro simulado, segundo simulado. Aí o primeiro simulado, às vezes, a matéria é mais enxuta. Então aí acontece isso que aconteceu comigo. Só Freud e do Ferreira. Só Freud e do Ferreira, entendeu? Então às vezes compensa para essa galera. Como eu não tinha feito as provas do Enem, pra mim foi excelente. Fazer só a prova, né? Porque nada melhor do que a própria prova pra você treinar a prova. Sim, sim, sim. É, pode deixar essa prova pra depois também. Focar nos vestibulares. Com certeza. Por um tempo também. Sim, que é uma coisa que você fez também, né? Você fez vestibulares. Uhum, eu fiz o vestibular. Eu não fiz a prova, mas eu falei assim. Eu tenho que... Eu não fiz o vestibular mesmo, sabe? Sim, sim, sim. Então eu falei assim. Eu tenho que ir a mais, além do Enem. Porque se eu for além, eu tô me preparando pro mais básico. E eu vi isso também num podcast do menino... Eu esqueci o nome dele também. Ele falava que ele me preparava pra FUVEST. FUVEST, 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 FUVEST. Aí ele foi bem no Enem. Então assim, se você prepara pra uma... Só que lógico que ele ia fazer FUVEST, né? Se eu vou fazer só o Enem, eu não vou ficar focado na FUVEST, sabe? Tem muita coisa a mais ali que não precisa. Só que se você fazer de vez em quando, se você se esforçar a mais... É aquele próprio estudo que você fala sempre aí, né? De colocar a sua cabeça pra pensar, fazer o mais difícil. Isso você grava melhor o conteúdo, entendeu? Você se desafia, você consegue fazer a questão. Você fala, nossa, consegui uma questão do ITA. Consegui fazer uma questão da FUVEST. Entendeu? Isso te motiva também. Sim, com certeza. E você usava Instagram nessa época? Usava. Mas o que eu decidi? Eu falei assim, eu vou fazer um Instagram pra estudo. Porque eu não gostava de ficar assim. Por exemplo, eu te acompanhava no Instagram. Acompanhava outros professores. Então eu não podia ficar a deriva do mundo, sabe? Então eu criei um Instagram pra estudo. Pra estudo mesmo. Não é aqueles estúdios de grana, não. Só mais pra eu acompanhar as pessoas. E deixei o meu mais de lado. Porque realmente é uma coisa que atrapalha se você fica demais ali, sabe? No meu terceiro ano, eu tava muito viciado em Twitter. Twitter, 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 Twitter. Isso me atrapalhou muito. Eu desinstalei Twitter. Acabei com minha conta no Twitter. E foi a melhor coisa. Hoje eu nem sinto falta. Mas na rotina de estudo, eu acho que não é bom você sumir. Sabe? Eu acho que isso não é bom. Porque tem muita dica bacana no Instagram. Tem muita dica bacana. Tem muita coisa bacana, legal. Que você pode aproveitar pro seu estudo. Entendeu? Aham. Só tem que saber filtrar. E não... O dia inteiro, né? Também tem que estudar. Isso mesmo. Isso mesmo. Sim. Tá. Então, foi isso aí. E aí agora você criou um perfil. Você vai dar dicas? Ou como é? Ah, eu tô pensando. Eu tô querendo... Muita gente mandou mensagem, sabe? Eu tava respondendo no direct ali e tal. Muita gente mandou mensagem mesmo. Porque assim, a pessoa vê essa nota até espanta, né? Fala assim, no senhora. Até eu falei, no que é isso. E aí eu tô ajudando a galera. Tô ajudando o pessoal. Foi o décimo lugar, não foi? Foi décimo. Décimo. Nossa. Não, e esse ano as notas aumentaram, viu? Porque eu passava em segundo lugar no ano passado. Aí eu passei em décimo esse ano. Isso mostra uma tendência do Enem, né? Exatamente. Da prova ficando... A galera até reduzindo, mas o pessoal acertando muito. Então, acaba que tem um equilíbrio. A nota vai ficando igual ou maior, né? Sim. Esse ano até me espantou a nota ter ficado um pouco menor do que o corte, sendo bem sincero. Porque eu vi muitas notas altas. Eu falei assim... Uai, essas notas muito altas, eu acho que a nota de corte deve manter ou aumentar. Mas abaixou pra 811, né? Na UFMG, eu falei, ó, então beleza. Menos mal, né? Porque notas altíssimas é desmotiva, sabe? Uma pessoa acha que nunca vai chegar ali. Entendeu? Eu, pra mim, eu falava assim... Eu lembro que eu falava no meu primeiro ônibus do Médio, eu falava assim... Eu tenho que tirar mais de 800 pra passar na UFMG. Hoje em dia, mais de 800 não é garantia nenhuma, né? Ah, mais de 810. Mas daqui a pouco é mais de 820, sabe? Assim, fica ficando cada vez mais difícil. E é cada vez um grupo mais seleto que passa, sabe? E aí, com essa pandemia aí... Esse pessoal de cursinho vai começar a dominar. Porque o pessoal de colégio... Você imagina o pessoal de colégio que começou desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, na pandemia. Estudo online é AD. Sim, não estudou muito bem, né? É. Exatamente. Aí tem que... É o que eu falo com... Até um menino mandou mensagem no direct falando assim... Acabei de sair do terceiro ano. E ele pegou dois anos de pandemia. É AD. Sabe? Aí eu falei com ele. Falei, cara... Ele falou, tô sem base nenhuma. Eu falei, assina Suzane. Assina Suzane que ela vai te ajudar a pegar essa base. Você tem que construir essa base. E às vezes, se você não passar esse ano... Você constrói uma base muito boa pra você passar ano que vem. Sim. Entendeu? Então, assim... Não fica agarrado mesmo em passar esse ano. Que às vezes pode durar dois anos. O meu durou dois anos. Você não precisa ficar fissurado. Você acabou de sair do ensino médio, sabe? Você não tá... Aham. Velho. Sim. Esse é um ponto muito bom. Porque às vezes, o desespero atrapalha. Você fica com o desespero de passar esse ano. Aí você vai estudar só a incidência. Vai direto pra prova sem base. Aí acaba que você mais perde tempo. Com certeza. E não passa. E aí, no outro ano, vários assuntos sem base de novo. Aí tem que voltar. E aquilo, né? Você nunca vai recomeçar do zero. Aham. Nunca vai recomeçar do zero. Essa fala recomeçando do zero. Não. Isso não existe. Você já construiu. Você nunca vai se arrepender de ter estudado. Você vai se arrepender de não ter estudado. Então, se você estudou, fez certinho, não deu. Chegou num patamar legal, mas não deu. Pô, aproveita e expõe o ano que vem. Extende ali. Tira suas férias, mas depois mantém do nível que você parou. Aham. Passou a subir. Foi isso que eu fiz e deu certo. Sim. Você não voltou em vários assuntos, né? Vários. Tinha muito que eu já tinha muita noção, sabe? Então, assim, se eu voltar para a revisão rápida, era ali na Alice Sniper, sabe? Não como assunto principal, mas como um assunto secundário ali de revisão. Entendeu? Aham. Sim, sim. E você acha que ter estudado dessa forma vai te ajudar na medicina? Nossa, com certeza. Eu acho que estudar dessa forma me abriu muito os olhos para o estudo ativo, sabe? Porque eu não tinha muito essa pegada de estudo ativo. Depois que eu comecei a ver que, para mim, dá muito certo isso, foi muito bom. Eu até comprei um tablet, né? Para eu fazer leitura ativa, que parece muito bom. Para mim, assim, fundamental. Meu pai até reclamava que eu rabiscava no livro dele. Eu falava, pai, eu não consigo só ler o livro. Eu tenho que ler, anotar, rabiscar. Entendeu? E isso me ajudou muito. Sim, legal. E vai ser um outro estudo de medicina, então, né? Imagina ter passado. Às vezes tem males que vêm para o bem. É, exatamente. É isso mesmo. E quando começam as aulas? Dia 28 de março. Presencial. Glória a Deus. É, que bom, né? Nossa Senhora. E você está empolgado para ir? Estou. Estou muito empolgado, porque eu sempre passei ali na porta. Uma coisa que eu... Até voltando aqui. Uma coisa que eu fiz, que foi muito legal. Eu até postei no Instagram. Foi que eu fui lá no UFMG, tirei uma foto. Falei assim, é aqui que eu quero estar. Aí eu peguei essa foto. Minha mãe até pegou, imprimiu essa foto, me deu essa foto. Aí chegou assim na reta final. Coloquei essa foto debaixo da minha mesa para eu ver todo dia. Eu lá no UFMG, na faculdade de medicina. Falei assim, ó, é aqui que eu quero estar. E isso me dava uma motivação danada, sabe? Muito bom mesmo, assim. Você ir no lugar, você ver assim, nó, eu quero estar aqui como aluno, sabe? E você ver que você estava lá sem ser aluno e depois você vai chegar lá sendo aluno. É gratificante demais, né? Sim, é como se fosse um vision board, assim, o negócio. Para você visualizar, né? E ver todo dia. Porque você olha ali, não é uma coisa vazia, assim. Você fala, não, eu quero estar lá. Não, é um negócio concreto, sabe? Isso é você lá. Tem muita gente que não consegue o que mora fora e tal, mas só você pegar uma foto da faculdade e colocar do lado. Sim. Sabe? Fala assim, não é esse lugar que eu quero estar. Sim, eu tinha doído assim também na época. Aham, é muito bom. Ajuda muito. Porque também, às vezes, tem uns momentos difíceis, que você quebra a cabeça, questões muito difíceis. Você não parece... Desestimulam, né? É, não sei se você parece ter esse perfil. Acho que você é mais confiante, assim. Eu sou mais confiante mesmo. Mas tem hora que você não acerta uma questão, aí você fica para baixo mesmo, assim. É totalmente normal, você vai mal no simulado. E você fica mais, né, cabeça de baixo, para baixo. Mas aí, você olha a foto e fala assim, não, tem que levantar. Aí você levanta, você levanta, entendeu? Você dá a volta por cima. Sim. E como você foi perceber essa questão do simulado, que ele não é tão bom? Simulado de cursinho? Isso. Quando eu fiz a prova e eu não tinha visto o assunto, que caía... Foi, assim, um assunto majoritário. Se eu não me engano, foi de geografia, não lembro. Foi um assunto de geografia física, que foi um assunto majoritário na prova. E eu não sabia, eu não consegui terminar. Não consegui terminar a prova. Aí eu falei, nossa, estou cansado disso. Aí eu falei, não vou fazer, não vou fazer mais. O simulado, você diz, né? O simulado de prova, isso. Prova de cursinho. Aí eu falei, não, não vou fazer mais isso, vou fazer só a prova do Enem. Aí foi a partir daí que eu foquei só na prova do Enem, entendeu? Isso é muito legal também, porque... Quando as pessoas fazem cursinho, elas focam naquela prova do cursinho. Muitas vezes nem fazem prova de vestibular. Prova antiga. Foi isso que eu fazia, por exemplo, no meu terceiro ano, né? Era um assunto só da matéria que eu vi, sabe? Naquele mês. Então, assim, você não tinha uma abrangência, você não simulava mesmo. Aham. Então, acaba que... É uma prova, praticamente, da escola, assim. Com certeza. Entendeu? Então, você não simulava direito. No máximo, assim, do bimestre. Mas até o fim do ano, você já teria esquecido. Perdido algum detalhe. É isso mesmo. Sim. É interessante, né? As escolas precisam mudar isso. Nossa, é porque mantém o terceiro ano como se fosse um ano, assim, normal de colégio. Mas não é, né? Você tem que ter a preparação a longo prazo. Não é ali, você viu e pronto, acabou. Sim. É a longo prazo. O ENEM é no final do ano. Se eu não tivesse feito revisão no meu terceiro ano, eu não teria, na minha cabeça, a matéria que eu vi no começo do ano. Isso é por conta própria. O colégio não faz isso, entendeu? Sim. E é o contrário de muita gente que coloca nas mãos da escola, do cursinho, a preparação, né? Então, você chega lá, ah, esse cursinho aqui aprova, não sei quantos aprovados, assim, em medicina. Ah, então eu vou passar também. É só seguir o que eles falam. É porque, assim, o pessoal esquece que, assim, falando mal, assim, de cursinho, porque eu nunca fui muito fã, assim, é... O pessoal esquece que é tanta gente tentando pra aquele lugar, pra aquele curso, que é claro que o cursinho vai ter grande parte dos aprovados. Mas você olha no valor relativo, não é significante, assim, sabe? Não é mágica. Sim. É muita gente tentando naquele cursinho, vamos supor, e 3 mil alunos pro mesmo curso, pra mesma universidade, aí vai lá a universidade, o cursinho tem 60 aprovados, aí eles botam 60 aprovados, eles não botam quantos dos seus alunos são aprovados. 3 mil, aham. Exatamente, entendeu? Sim, aham. Aí a pessoa achar um... É uma mágica. Não é. Você é o dono do seu processo. Você se conhece. Você não pode seguir o cursinho achando que você vai ser levado até lá, não é assim? E sendo que, muitas vezes, fazendo entrevistas com aprovados, esse pessoal do cursinho que passa, passa porque não seguiu o cursinho. Então ainda tem um outro ponto. Com certeza. Com certeza. Eu tenho um amigo que ele tava fazendo cursinho, e eu falei com ele, cara, não fica vendo áudio o dia inteiro, você não precisa disso. E ele conseguiu uma nota muito boa, conseguiu 790, mas ele era totalmente capaz de ter passado esse ano. Eu falo, cara, se você tivesse estudado em casa, você tava dentro já. É um inteligente. Você tava dentro. Eu falei pra ele fazer esse ano, vamos ver o que ele vai fazer, né? Mas é porque, eu acho também, eu tenho essa impressão, que você, você corta muito, muito, muita dificuldade, quando você estuda sozinho, em casa, com o seu método, sabe, método certeiro ali, mas o seu método, o seu tempo, se conhecendo, você, você corta muitas dificuldades que você teria. Locomoção pra cursinho, a própria comparação. Isso pra mim era complicadíssimo, porque você sempre acha que você é pior que os outros, né? Sempre, você nunca vai achar que você é melhor que os outros. Dificilmente você vai achar que você é melhor que o concorrente seu de vestibular. você vai falar, nossa senhora, essa pessoa tem cara de inteligência. Assim, umas coisas que você cria, Parar na cabeça. A pessoa tem cara de inteligência. E eu acho que isso, eu vi até um post seu falando assim, você em casa, você se compara consigo mesmo. No Enem, no cursinho, você se compara com as outras pessoas. E pra mim, era muito mais prejudicial eu me comparar com outras pessoas do que chegar pra mim e falar, eu não consigo. Porque eu conseguia, né, dar a volta por cima muito mais fácil do que eu ver uma pessoa do meu lado, pessoa acertando muito no, no, todo simulado. A pessoa chegando lá no topo, sabe, isso ia desmotivando aos poucos. Eu acho que eu, eu me comparando, falando assim, ah, eu não consigo, no dia seguinte eu dava a volta por cima. E é muito mais fácil lidar com isso, sabe? Com certeza. É isso aí. E... É isso então. Certinho. Tem alguma mensagem, algo que você gostaria de falar? Ah, eu gostaria de falar pras pessoas não desistirem mesmo, assim, parece clichê, mas eu pensei muito no meu terceiro ano, sabe, eu tava assim, emocionalmente muito abalado. E eu falei assim, nossa, não vou conseguir. Eu tava até pensando em outro curso, eu nunca pensei em outro curso da minha vida. Nunca pensei. Desde pequeno, criança, era medicina, medicina, sempre, sempre, sempre mesmo. E eu pensei em fazer direitos, nada a ver comigo. Olha. Nada a ver comigo. Eu falei, nossa, eu vou fazer direito porque eu falava, não vou conseguir, não vou conseguir. E, assim, não desiste mesmo, porque uma hora no seu tempo vai chegar, entendeu? Vai chegar. Claro que você não pode, às vezes, é... Você não pode ser insistente, você tem que ser persistente, você tem que persistir sempre, sabe? Você não pode insistir nos seus erros, você tem que sempre dar a volta por cima. E eu acho que acreditar, se a gente acredita em nós mesmos, a gente consegue chegar lá no topo, sabe? Então, sempre vai ter alguém que a gente acha que é melhor que a gente, mas a gente nunca vai acreditar no nosso potencial do jeito que ele é, sabe? A gente tem muito potencial e acreditando, fazendo a coisa certa, com a ajuda de pessoas que acreditam em você também, você é o limite, né? Perfeito. Isso aí. Isso aí. Isso é mais uma pergunta que eu sempre esqueço. E o Sniper foi bom pra você? Nossa, eu acho que sem o Sniper eu não estaria aqui hoje, não. Não estaria aqui falando da minha aprovação, não estaria falando do... Né? Não teria tirado essa nota. Eu acho que foi essencial pra mim, essencial mesmo. Eu falo que todo mundo que me manda mensagem, eu falo, indico, falo assim, assino o Sniper, porque vai dar muito certo, sabe? Mudou a minha forma de ver os estudos, mudou a forma da minha namorada de ver os estudos e assim, é muito melhor, cara. É muito melhor do que você ficar preso nesse método tradicional de estudo, sabe? Porque isso é ultrapassado. Ou tu mais horas, melhor. Isso não existe. Sabe? O estudo é qualidade, não é quantidade. Tem muita gente que estuda por menos e passa. Eu estudei seis meses e passei em décimo lugar na Ampla. Sabe? Tem muita... E eu não sou gênio, não acho isso. Não é isso. Eu acho que assim, com o estudo certo direcionado que o Sniper promove, você consegue chegar a patamares muito elevados, muito bons. Opa, obrigada. Obrigada pelo depoimento. E aproveita e deixa seu Instagram pra quem quiser te seguir. É underline Lucas Mairink underline. Lucas Mairink? Mairink. M-A-I-R-I-N-K. E é isso. Muito obrigada. E foi muito bacana a mensagem de equilíbrio, de foco nos erros, de estudo direto ao ponto. Isso que você trouxe aí pra todo mundo que tá escutando. É isso. Não tem segredo. Pouquinho, né? E o Sniper ajuda a descobrir esses segredos. E tudo de bom agora na sua faculdade, na medicina, na sua carreira. Tenho certeza que, sabe, você só tem coisas boas pela frente, aprendendo a estudar, assim, né? Já sabendo estudar. E, nossa, olha só, médico bonzão que você vai ser. Deus quiser, viu? Deus quiser. Trabalhar pra isso, né? É, estudar, né? Estudar pra isso, exatamente. E trabalhar também. É. Tá bom. Tchau.